Olá alunos do oitavo ano vamos para mais uma atividade do nosso livro empreendedorismo e projeto de vida e quando falo em projeto de vida estou falando da minha vida projetar projetar estou falando de futuro eu não posso e o meu futuro eu não posso pensar no futuro sem não pensar no dia de hoje porque o futuro é construído dia a dia aí nós quando a gente fala muito nem emoções em mudanças em ser humano em se conhecer em ter autoestima tá nós temos nessa semana nós trabalhamos né o que vai ser uma campanha nacional sobre a invasão escolar né e numa das aulas eu gostei que um dos garotos fossem professor é menino que a pessoa que não quer estudar eu acho que ela ela não gosta de si mesmo ela não se conhece ele não deixa de ter razão né o que não são só esses fatores que fazem as pessoas é abandonar uma escola tem uma série de fatores uma série mas acredita se tem mas a gente tem conhece muita muitas histórias de pessoas que mesmo na maior dificuldade às vezes você tem casa para morar ela luta luta aprende a ler e escrever ainda vai para a universidade eu conheço um rapaz que ele ganhou um emprego na comúlio porque os rapazes da comúlio pessoal da comúlio ele pertinho do Emmanuel ele ficava os rapazes da comúlio almoçavam lá e ficavam vendo ele sempre ele tinha pedaço de jornal é o dia nós jogamos os livros velhos lá no lixo ele pegou o livro lá na escola e ficava lá naquela praça lendo lendo e aí um dos garotos perguntou para ele por que que ele não ia para uma escola por que que não tava na escola eu só não vou para a escola porque se eu não for para ir na rua para trabalhar para fazer esse serviço esses biquínis minha mãe passa fome porque meu pai deixou a gente mais cinco filhos então eu preciso trabalhar aqueles rapazes da comúlio tanto fizeram que conseguiram levar ele para comúlio esse menino e ele foi estudar estudar no setor lá perto da casa dele um lugar que chama Vila Regina colocar e ficaram como que cuidando desse menino hoje ele é uma das pessoas que ajuda a administrar a comúlio então assim a gente precisa de ter essa vontade é fácil não é você ter fome né entre você escolher em passar fome estudar se pode ter certeza que a pessoa vai escolher buscar alimento e às vezes mais assim são casos e casos nós somos privilegiadíssimos porque temos um lar temos comida a gente não passa fome a gente não passa sede nós temos uma escola para estudar temos material para estudar coloque-se no lugar do outro né por isso que a gente fala precisa de políticas públicas para ajudar porque é da constituição que diz todo brasileiro tem direito a uma educação de qualidade todo não falou só os maus que tem condição para ser todos todo mundo a partir dos seus seis anos de qualidade é direito né e agora até abaixou a idade passou para três anos todo mundo tem esse direito então a gente tem que exigir das políticas né das políticas públicas sociais e se faça isso que faça valer esse direito mas para a gente conhecer esse direito você tem que saber ler e escrever por isso que a escola se torna um lugar de se politizar de aprender politizar não é aprender é ser político não direito você nem precisa aprender politizar é você conhecer das leis entendê-las e usá-las a seu favor conhecendo seus direitos seus deveres então quando se fala em evasão escolar é para o pessoal voltar para o ensino o ato de estudar de aprender o que estudar não é só ir na escola estudar não é só fazer tarefa estudar não é só ter nota boas estudar é um conjunto muito grande né de busca de conhecimento de algo que ninguém nos tira então quando essa campanha vem né e ela vai ser lançada logo logo bem difundida isso que é para alertar as pessoas e fazer com que alertando as pessoas as pessoas cobrem dos governos o seu direito de estudar né já tem várias coisas que facilitam para as pessoas estudar em financiamento é tem é as faculdades públicas escolas públicas né mas assim o acesso ainda tá meio restrito tem que aprender a a gente lutar por isso para ser um direito de todos e e nós que estamos dentro de uma escola temos que valorizar para que no futuro a gente possa estar ajudando as pessoas né conosco aquilo que a gente aprendeu porque que a gente estudou então vamos ouvir essa música e vamos analisá-la bem ela começa falando de máscara máscara porque é uma realidade que nós teremos assim que a gente voltar todos de máscara o tempo todo e aí como é que vai ser professor vai gritar será que nós professores vamos ter que arrumar uma outra maneira de de estar falando para sermos ouvidos porque a máscara impede um pouco o som e vamos ter distanciamento que vai ter uma série então uma série de normas que nós vamos ter que nos adequar e talvez isso já deixa a gente se apavorar né meu Deus como é que vai ser a gente vai ficar achando difícil mas é um tempo que vai passar que vai deixar saudade a gente vai ver que a gente aprendeu muito a gente amadureceu muito nesses oito meses esses oito meses e vamos pedir a Deus né para que novembro do ano que vem né a gente já tem a vacina para ver se as coisas melhoram um pouco né mas vamos continuar lutando né e aprendendo com o que a gente tem agora então vamos ouvir a música não abandone o seu futuro não abandone o seu chino só ensino te leva lá você não tá sozinho não abandone você mesmo recarregue é pra recomeçar você não tá sozinho você não tá sozinho agora tá difícil irmão aprender com a escola de mão mas vai passar mas vai passar quem não parar vai chegar lá não desista resista sim não desista desista não não desista do seu futuro não desista da educação se não dá pra ir pra escola agora agora não desista de ficar longe de você clica e clique clique se conecte não desista do direito seu direito de aprender o mundo parou parou mas ninguém vai te parar Para, 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 para Não desista do seu futuro, não desista da educação, não desista, resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista da educação. Não abandone o seu futuro, dê duro, lute por ele, não abandone o seu destino, só o ensino te leva lá, não abandone você mesmo, recarregue pra recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de irmão, mas vai passar, vai passar, e não parar pra chegar lá. Então, esse período vai passar, ele vai passar e nós vamos chegar ao nosso futuro lá, porque o futuro a gente vai construindo no dia a dia, e o hábito de aprender nos leva a esse futuro. Por quê? Somos todos seres humanos, que nós sabemos, eu tenho consciência do que me faz feliz, eu sei o que me faz feliz, de que que eu tenho medo? Será que eu consigo controlar a minha raiva? Eu tenho algum sentimento que me incomoda? Esse ato, essa parte nossa humana é comum de todos nós, nós somos todos diferentes fisicamente, e nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, nas nossas habilidades, nas nossas competências. Isso que se chama singularidade. As diferenças nos tornam praticamente iguais, porque todo mundo tem sentimento, não tem? Todo mundo tem habilidade, não tem? Quem na vida pode falar que já não teve medo? Às vezes tem gente que tem medo até de ter medo, tá? Então, são sentimentos que a gente aprende a conviver com eles, por isso que se chama autoconhecimento, né? Autoconhecimento, eu me conheço, eu vou me avaliando todos os dias para saber o tanto que eu, como é que eu vou, como eu cresço, né? Como eu estou me incomodando. Alguma coisa que eu já tinha medo, hoje eu não tenho mais. Alguma coisa que me deixava insegura, hoje eu não deixo mais. O que me deixava, me dava tristeza, hoje não dá mais. Isso se chama um adorecimento, né? A cada dia eu vou me adequando às situações, isso me faz crescer. Isso me faz ir levando à adolescência com um período, assim, tranquilo, um período de turbulências a serem resolvidas, mas, assim, que não é nada de apavorante. Tem gente que fica achando, nossa, eu vou ser adolescente, eu não quero, eu quero pular, já virar jovem, não. Nosso período de adolescência é o período que a gente mais faz as coisas, quer fazer tudo. E, de repente, se os pais não põem um pouco de freinar a gente, a gente quer fazer tudo. Eu quero fazer esporte, eu quero estudar, eu quero fazer línguas, eu quero ir para a escola de música, eu quero praticar um esporte radical, eu quero ter altas aventuras, né? De ir para o campo e subir em morro. Eu tenho... Isso é muito bonito. Isso faz com que a gente ative o nosso cérebro. Por isso que a gente fica, assim, muito chateado quando a gente vê tanto adolescente que só fica dormindo. Ou dormindo ou preso numa tela de celular. Está deixando passar a sua época mais criativa e vai te fazer falta lá na frente. Porque hoje você está vivendo o sedentarismo. O sedentarismo impede a gente até de viver as emoções, né? Porque a gente, hoje, só está sentado ou deitado. Logo, logo começam os grandes problemas físicos, né? Os grandes problemas físicos. Então, a gente precisa de se movimentar, de ler, dançar. É ver bons filmes. Não só ficar no jogo. O jogo é muito bom. Mas ele não tem aquela criatividade, aqueles nuances todos que têm um bom filme, que têm um bom livro. Agora, se você tem condição de ler, ver bons filmes e ainda jogar, você está se ativando, né? Você está sendo uma pessoa que está em movimento. Porque uma pessoa que faz essas três coisas, ela não é sedentária. Porque ela tem que andar, tem que caminhar, tem que ir atrás, né? Então, são essas atividades que nos ensinam a controlar nossos sentimentos de raiva e de ira, tá? E nos tornam pessoas que somos capazes de empreender em nós mesmos. Como é que eu vou empreender em nós mesmos? No nosso livro, tem lá naquele texto das habilidades, Lá na página, aqui, ó, tem essa página das habilidades que ele fala. Você gosta de sonhar? Você gosta de desenhar? Você gosta de tocar algum instrumento? Você faz amizades com facilidade? Quais são suas habilidades? O que é habilidade? Habilidade é aquilo que você consegue fazer com tranquilidade. E aí, no nosso livro, mostra claramente, né? A diferença que a gente pode fazer de habilidade e competência. A habilidade é só. Eu tenho a habilidade de escrever. Eu sou boa pra escrever. Escrevo, sei fazer cartaz e tudo. Agora, o que é competência? A capacidade que eu tenho de mobilizar essas habilidades e transformar em conhecimento me dá bem com ela. E que adianta eu ter habilidade pra escrever, mas eu não escrevo nada? Não faço com uma boa redação? Não escrevo um bilhete pro meu colega? Não escrevo um recadinho? Não vira. Passo a não ter competência. Eu vou perdendo aquela habilidade. Então, aí eu sugiro pra vocês, porque, assim, no nosso livro, vai falando tão claro. São três textos que combinam um. Esse somos, é tão, que nós somos emotivos, né? Temos as nossas singularidades. Esse texto da habilidade, e lá na frente tem o texto das habilidades para um mundo melhor. Como é que eu desenvolvo habilidades para um mundo melhor? E é muito bom pensar assim, por exemplo, quando eu estou trabalhando os valores que eu tenho, quando eu sou responsável, honesto, correto, organizado, quando eu sou uma pessoa que ajuda a família, que respeito minha família, respeito leis e normas, eu estou contribuindo para um mundo melhor. Porque o mundo, né, começa onde eu estou. Tá? Então, eu sugiro pra vocês uma boa leitura desses três textos, principalmente esse das habilidades, e habilidades para um mundo melhor, pra você ir percebendo que habilidade que você tem. O que é conhecendo as nossas habilidades e as nossas competências, é que eu vou começar a pensar na minha profissão futura. Começar a pensar. Não estou dizendo que você já vai escolher. Porque nós estamos naquela fase de ir trocando, né? De ir na nossa inconstância. Isso é muito bom, porque como eu vou trocando, eu vou conhecendo muita coisa. Até que quando eu chegar na hora H, de eu escolher uma boa profissão lá, com os meus 17, 18 anos ou mais, eu já estou, eu já passei por muitas boas experiências, né? Então, e fique pra vocês bem claro, habilidade, competência, habilidade pra um mundo melhor. Através de conhecer quem somos, através do autoconhecimento, sabendo que nós somos pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, né? Porque nós somos seres humanos. Tá? E que vocês aprendam a conviver com todas essas características próprias do ser humano. Um beijo pra cada um. Mãe. Um beijo pra cada um. Tchau.